Blindados da Marinha passam por Brasília hoje. Eles estão indo para o campo de instrução de Formosa, em Goiás, onde realizam treinamento militar. A repórter Márcia Fernandes está ao vivo no Palácio do Planalto e conversa com a gente. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a previsão é que daqui a pouquinho esses blindados passem aqui na frente do Palácio do Planalto. A movimentação aqui na Esplanada dos Ministérios é grande, Brasília, na expectativa desses blindados. Eles saíram do Rio de Janeiro e estão a caminho de Formosa, que é uma cidade em Goiás que fica próxima aqui de Brasília. É um deslocamento de mais de 1.400 quilômetros e esse trajeto, Renata, ele faz parte da Operação Formosa, que é o maior treinamento militar da Marinha aqui no Planalto Central. O comboio de veículos blindados, armamentos e outros meios das forças de fuzileiros de esquadra vão passar aqui para o Brasília, que é uma cidade que faz parte dessa rota até Formosa, do Rio de Janeiro até Formosa. O corpo de fuzileiros vão entregar ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro da Defesa, Braga Neto, um convite oficial para que eles participem, para que eles estejam no dia 16 de agosto na demonstração da operação que vai ocorrer lá em Formosa. Este ano, a Operação Formosa, Renata, envolve 2.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que simularão uma operação anfíbia, considerada a mais complexa das ações militares em solo e vão empregar mais de 150 diferentes meios, inclusive aeronaves, carros de combate e veículos. Nós seguimos por aqui, onde nós vamos acompanhar a passagem desse comboio e voltamos a qualquer momento com mais informações. Renata? Perfeito, Márcia. Obrigada pelas suas informações direto do Planalto. Márcia.